Música Muito boa tarde, senhores deputados. Dou por aberta a terceira comissão mista que tem como objetivo propor o Poder Executivo Estadual Plano de Cargo de Salários, Carreira e Vencimentos da Carreira de Praça Militar do Estado de Santa Catarina. Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, sendo esta a terceira reunião. Coloco em votação cópia das atas das reuniões anteriores a qual as vossas excelências receberam em seus respectivos gabinetes via e-mail. Coloco em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Aprovados. Senhores deputados, tenho um requerimento de minha autoria para a prorrogação de prazo desta comissão. Consulto a vossas excelências se alguém tem alguma objeção. Não havendo objeções, coloco em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Aprovado. Consulto, senhores deputados, se mais algum deputado quer fazer uso da palavra. Não havendo quem queira se manifestar, dou por encerrada a terceira reunião da Comissão Míster de Estudo do Plano de Carreiras de Praças Militares do Estado de Santa Catarina. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.